E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal Então desculpem qualquer coisa aí, se estiver saindo errado, alguma coisa que é o primeiro vídeo E a gente não sabe fazer muito isso, né? Exatamente Então se a gente vai tentar aqui A gente tá começando do zero, do zero mesmo assim Contando com a ajuda de vocês pra gente evoluir aqui, né? Exatamente Bom, a gente é daqui da cidade de Fortaleza, no Ceará Eu me chamo Diego Mais uma vez, eu me chamo Jardel Então, esse primeiro vídeo, ele é uma apresentação, né? Pra vocês conhecerem a gente É um pouco da gente, que na verdade vocês vão conhecer de acordo com o que eu passamos nos dias Vão assistindo os vídeos que a gente vai postando aí Vocês vão ter uma noção mais ou menos de como é que é Como a gente tá começando do zero, né? A gente quer mostrar a partir do início mesmo De tudo, do nosso nome, onde a gente mora E por isso que é importante vocês curtirem também Onde mora Qualquer dúvida Qualquer dúvida que vocês quiserem Vocês podem deixar nos comentários Que a gente pode fazer um segundo vídeo Respondendo essas perguntas que vocês mandaram pra gente Exatamente Bom, gente, a gente vai começar Explicando pra vocês o que levou a gente A gente a criar um canal no YouTube Pronto, a gente sempre assistia, né? Vários canais do YouTube aqui na TV de casa E a gente sempre teve vontade, sabe? De criar um canal no YouTube É, a gente sempre teve vontade A gente assistiu outros canais A gente gostava de ver Achava aquilo legal E por isso é só dando mais vontade A gente criar um canal Só pode falar E também, na verdade, a gente queria mais criar o canal Pra servir como recordações Ao longo do tempo que a gente ia vivendo E amadurecendo A gente tinha essa vontade, né? Era já de criar, assim, o canal Mas servir como recordação Como um álbum fotográfico, né? Porque vai guardando os momentos, né? Às vezes você bate uma foto ali Guarda uma foto Mas o vídeo, ele vai mostrar Como é realmente a situação Que você está passando ali O dia a dia, né? É A gente quis criar o canal Mas pra isso Pra mostrar também um pouco da nossa vida Do que a gente faz O nosso dia a dia E outras coisas Outras sugestões de vídeo Que vocês mandarem pra gente Também a gente vai fazer, né? Vai ler todos os comentários Vai responder todos E vai fazer o possível, né? Pra atender todos os pedidos Que vai estar lá E o que a gente vai estar postando aqui no canal Pra vocês verem É o dia a dia da gente mesmo, né? O que a gente faz durante o dia Alguma coisa que a gente for resolver Precisa sair E vocês vão acompanhar a gente também A gente vai estar postando É, gente Esse vídeo é mais é isso mesmo É uma apresentação, né? Eu quero pedir desculpas Que vocês reconsiderem, né? Porque esse é o primeiro vídeo da gente É do zero, viu, galera? A gente não sabe como fazer A gente já fez vários vídeos Fez e fez os vídeos Porque a gente fez até um vídeo E ontem a gente gravou um vídeo E editou o vídeo Só que quando a gente foi ver o vídeo Aí não ficou assim muito legal A gente pegou e deixou guardado Pra gente poder depois a gente ver Como ficou Pra mais a frente aí Pois é, gente Mas a gente vai fazer Porque a gente tem vontade A gente não se importa assim Com comentários maldosos Ou que... Ou chacota que vão fazer da gente Porque... Na verdade Eu não vou nem ligar A gente não liga pra isso A gente tá fazendo O que a gente sempre teve vontade de fazer, né? E assim Chegar até aqui e gravar assim Não é fácil não, viu, galera? É, né? A gente pensa que é só pegar o celular E assim gravar Não é que seja difícil É porque Como você não tem o costume De fazer isso Você é novo Então você acaba não tendo jeito Acaba esquecendo de falar algumas coisas Falando outras que não devem falar Por conta do nervosismo Que quer Não notifica nervoso na hora Mas vai dar tudo certo aí É, porque Até porque a gente nunca fez Assim um vídeo Mostrando a gente Assim Mostrando nós, né? A gente grava vídeo Mas é coisas aleatórias Não é assim Mostrando nosso rosto Mostrando nosso dia a dia O que a gente faz Porque Querendo ou não A gente vai se expor, né? Vai se expor aqui no canal Mas é uma coisa que a gente quis A gente sempre quis fazer isso E a gente tamo aqui, né? Vamos tentar, né? É A gente vai Lá vendo o que vai dar aqui, né? Na verdade A gente tamo fazendo E vamos A gente vai continuar Postando um vídeo Vendo como é que vai saindo Se vocês puderem ajudar também É deixando no comentário Alguma coisa que vocês querem Que a gente poste Alguma sugestão De algum vídeo Isso vai ajudar muito também Se vocês quiserem Um tour aqui Pela nossa casa Onde a gente mora Vocês peçam aí No comentário Se vocês quiserem Um segundo vídeo Da gente respondendo Como eu já falei Perguntas que vocês Queriam saber sobre a gente Do que a gente Não contou aqui no vídeo Porque a gente Criou esse primeiro vídeo Desse jeito Mas pra vocês Conhecer mesmo a gente, né? Assim É, conhecer um pouco, né? Porque elas vão conhecendo Mais de acordo com o que Pra vocês saber O que vocês vão assistir, né? Aqui no nosso canal Tanto meu e dele Como de vocês também Que fazem parte Exatamente Que fazem parte do canal Porque sem vocês Não ia existir canal, né? Porque assim A gente vai contar muito Com a ajuda de vocês Vocês vão ajudar a gente Bastante Com as sugestões Que vocês derem pra gente Aí Já que vocês chegaram Até aqui agora Virem esse vídeo Aí vocês deixam um like Também Que é pra dar uma força Compartilha Compartilha Se inscreve Quem não for inscrito No canal Pra dar uma força Ativem os sininhos Da notificação Exatamente Porque Quando a gente chegou Agora a gente é muito novo Aqui A gente não tem É Muitos inscritos Se a gente não tem O vídeo é do zero Como eu falei pra vocês Então é muito importante Que vocês deixem o like Se inscrevam Pra poder dar uma força A mais pra gente Pra ajudar a gente A evoluir aqui no canal, né? Exatamente Então é isso, gente A gente resolveu Gravar esse vídeo Pra vocês Conhecerem um pouco da gente Nosso nome A cidade A gente A gente falou O que a gente Pretende mostrar Aqui no canal Pra vocês Então o vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Aproveita e se inscreve Novamente Gente, que é pra dar uma força Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Ativa as notificações Comenta aí O que vocês Querem ver no próximo vídeo O que vocês Desejam ver daqui pra frente E deixa lá nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo também Que é muito importante E não se esquece De comentar lá E dar sugestões De vídeo Eu também Para o próximo vídeo Então contamos Com a ajuda de vocês A gente vai deixando também O link embaixo Nosso sucesso Que é o Instagram Se caso vocês Queira dar uma olhada Lá também Pode dar uma olhada Quisa seguir Porque a gente posta também Umas coisas Que a gente não Vamos postar aqui A gente vai postar lá Exatamente Aí vocês vão lá Seguem a gente Dá essa força lá Pra gente Pra vocês verem A nossa evolução Então é isso O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês Tenham gostado Valeu galera A gente vai precisar Acabando já de É nóis Tchau Tchau Tchau